O primeiro mês foi aquela dúvida de vocação do Pedro, e a gente fez uma viagem, eu quase me lembro, essa semana eu estava funcionando com o computador, a gente achou umas potinhas do Pedro em 2009, então a gente saiu daqui, teve um avião e teve uma experiência prática para ajudar a fazer móveis lá em São Paulo, foi um momento muito bacioso, mas a gente tem um texto, um salmo que diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus fechos, isso é uma coisa que eu gostaria de deixar, a outra é que por todas as situações que a gente vive na vida, talvez você esteja vivendo aqui hoje, não sei, eu conheço a maioria de vocês, mas eu conheço a gente que está assim, conheço um pouquinho mais deles aqui, me conheço um pouco mais, e eu me consolo muito diante de toda a situação que a gente vive às vezes, em cima da seguinte palavra, seja o que for, isso vai passando, e acho que a vida do Reinaldo também foi assim, eu me perdoe algumas coisas cruciais da minha vida, e isso passou, enquanto plantava, enquanto arava a terra, chorava, e hoje pode colher, e muito bom hoje Pedro, formado, todas as duas filhas, irmãs, eu moro vendo aí a criançada já passaram, e essa semana, aquelas passeadas que a gente fica dando pela internet, isso é um texto, e agora eu diria que, é curioso, porque ele sabia da existência da Isabel, agora veja o que que diz esse texto aqui, é o texto daquilo que eu mais procuro na minha vida hoje, que são amigos, e disse que amigos, a gente conhece, a qualidade e a quantidade, a gente conhece no tempo, o sucesso, e a qualidade a gente conhece no tempo da crise, e esse texto ele fala sobre amizade, e aí as minhas amigas dizem que amigos, prestem atenção, você vê que ele fala o texto, você não sabe bem disso, o jovem recém-casado, estava sentado no sofá um dia quente e úmido, bebendo um chá gelado, durante uma visita ao seu pai, ao conversarem sobre a vida, o casamento, as responsabilidades, as obrigações da pessoa adulta, o pai reelegia pensavamente os cubos de gelo em seu corpo, e lançou um olhar claro ao solo para o seu filho, e disse, nunca se esqueça de seus amigos, concedido, serão mais importantes à medida que envelheceram, independentemente do quanto você ame sua família, seus filhos, que porventura venha a ter, você sempre precisará de amigos, lembre-se que ocasionalmente ir a lugares com eles, faça coisa com eles, telefone para eles, meu jovem então pensou, que estranho passando, acabo de ingressar no mundo dos casados, sou adulto, com certeza minha esposa e a família que iniciaremos serão tudo o que necessito para dar sentido à minha vida, contudo ele obedeceu ao pai, mantendo o contato com seus amigos, e anualmente aumentava o número de amigos, à medida que os anos se passavam, ele foi compreendendo que seu pai sabia do que falava, à medida que o tempo e a natureza realizavam suas mudanças e seus mistérios sobre um homem, amigos são baluartes da sua vida, passados 50 anos, desde o que aprendi, o tempo passa, o tempo passa, rápido, a vida acontece, a distância separa, as crianças crescem, os empregos vão e vêm, o amor fica mais frouxo, as pessoas não fazem o que deveriam fazer, o coração se rompe, os pais morrem, os colegas esquecem os favores, as carreiras terminam, os filhos seguem a sua vida, como você tão bem ensinou, os verdadeiros amigos estão lá, não importa quanto tempo e quantos quilômetros estão entre vocês, o amigo nunca está mais distante do que o alcance de uma necessidade, torcendo por você, intervindo em seu favor e esperando você de braços abertos e abençoando sua vida. Quando a delícia chegar, não existe papo mais gostoso do que dos velhos amigos, as histórias e recordações dos tempos vividos juntos, das viagens, das férias, das noitadas, das paqueras, há tempo bom que não volta mais, não volta, mas pode ser lembrada numa boa conversa debaixo da sombra de uma árvore, deitado na rede de uma varanda confortável à mesa de um restaurante, regada a um bom vinho, não com desconhecido, mas com velhos amigos. Quando iniciamos essa aventura chamada vida, não sabíamos das incríveis alegrias ou tristezas que estavam adiante, nem sabíamos o quanto precisávamos uns dos outros. Então, quero dizer que a gente está celebrando essa data importante, seu aniversário, 26 anos de pessoa. Mais que isso, a gente está celebrando a vitória. Vitória que investiu em você, acreditar em você, que conduziu você, que conviveu parte da sua presença, seu aniversário, levar vocês a essa decisão de não se casarem daqui dois meses, de começarem a ficar com a mão na casa. E você ganha, e é bom, é bom, é bom, é bom. Isso traz efeitos terapêuticos, psicosomáticos, isso faz bem para todos nós. O que me fazia o coração? Agradecer e quero dizer que admiro muito o seu pai, um amigo pessoal meu, conhecei coração em coração, e a companheira dele, a igreja, amiga, pessoa simples, que sempre esteve ao lado dele, dando esse apoio para você, embora você nunca teve um convívio muito intenso aqui em Vila Velha, da sua vida sempre ou não, mas, cara, tem tudo para poder continuar. Por que que você fechasse os seus olhos e não fazia mais? Pai querido, muito obrigado por esse momento de celebração, diante da festa, da música, diante da comida, diante de amigos, diante, ó Deus, da família, diante daqueles que deram suporte, que puderam trazer o Pedro até aqui, levar o Pedro até a Isabel e que agora eles podem traçar um projeto de vida juntos para sonhar e para terem família, para poder viver uma vida firmada em valores. Obrigado, porque podemos ver que o maior tesouro que temos foi aquilo que foi plantado com valores na vida do Pedro. Muito obrigado por esses 86 anos, pela forma saudável, por essa psique totalmente equilibrada.